Eu vejo numa bela uma claridade Uma certa luz muito especial Pra andar sozinho pela mata dentro Sem temer o vento que vem me assombrar Fazer amor com uma vaca magra Que não tenha força pra se levantar Sou animal, menino bicho Já pintei os sete, já fui barra, mas Será normal viver assim como animal Irracional Não tenho culpa de ser assim Menino bicho acostumado Eu vejo numa bela uma claridade Uma certa luz muito especial Pra andar sozinho pela mata dentro Sem temer o vento que vem me assombrar Fazer amor com uma vaca magra Que não tenha força pra se levantar Sou animal, menino bicho Já pintei os sete, já fui barra, mas Será normal viver assim como animal Irracional Não tenho culpa de ser assim Menino bicho Acostumar Essa vai dar toda a moçada do Santiago Estúdio Para Messias Simbora, chefe Em nome de TSA Produções Essa é a pegada mais diferente do Brasil